Hoje é dia de Vale a Pena Ver de Novo. Vamos lembrar da nossa campanha de 2020 e do nosso resgate da bandeira nacional. Ó, pingou o dinheiro na conta. Vamos fazer aquela fake nude da comunistinha que é de data prefeita aqui de Porto Alegre. Quem é? Quem é, meu? O capitão? Ou pode ser o caro? Vai, vai, vai. Ah, qual é policialzinho Nutella? Como é que vai entrando assim no meu escritório? Policialzinho caralho, meu nome é Leonel Rádio, p***o. 13007. Como é que tu vai pegando minha bandeira assim, cara? Quem falou que a bandeira é tua, rapá? Em 2020, eu já recuperava o que era nosso. Siga nas redes e conheça as nossas propostas.